Bom, agora chegou o momento do nosso quadro, que é quase uma previsão, tá? Então, a gente vai colocar música de tensão, tira esse funk, pelo amor de Deus, que agora é um momento sério. Música de tensão, bota um spot de luz aqui. É o seguinte, Géssimo, vamos aproveitar que você já tá em pé. Entra aqui na luz e você vai fazer o quê? Pode ir mais um pouquinho pra frente. Eu ainda sou príncipe? Não, fica com Deus, tá? Você vai fazer o quê? Você vai fazer um discurso igual o do Tadeu e no final você vai falar quem você quer que seja o próximo eliminado do programa, tá? Então faz o discurso e fala quem você quer que seja eliminado. Pra aquela câmera ali, ó. Boa noite, BBB22. Hoje o discurso vai ser direto. Você não é o centro das atenções e nem tudo é sobre você. Quem sai hoje é você, Arthur. Olha! Eliminou o Arthur! De princesa ainda, tá? De princesa? De princesa. Se não tem medo dos pontinhos de luz. Pelo amor de Deus, gente. Fiquei na chefa, sete semanas, comendo pão, eu vou ter metipotinho de luz. Doze semanas, sete seguidas. É, sete seguidas, eu ganhei a coroa aqui, não é só de debutante, não. É coroa de rainha da chefa, você sabe, né? O dó. Bota a cabeça, então. O dó. Bom, gente, agora vai lá com o teu príncipe. Gustavo, sua vez. Deixa eu ver onde é que a luz vai bater em você, quando que ela vai chegar na sua cabeça. Vai, 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 vai. O Beto tem que sair. Aí! Caraca, quase saiu da luz. Quase que sai daqui do cenário. Mesma coisa. Bom, nesse pontinho de luz que me encontro, queria, mas não posso. Fui minado e hoje quem será minado é o Eli. Eliminado! Eliminado! Eliminou o Eli. Eliminou. Com o melhor, com o melhor dos troncadilhos que ele já fez de todo o BBB. Eliminado. Chique. Bom, temos aí duas previsões, se juntem a nós aqui no centro. Será que vai rolar isso? Temos duas previsões, pode acontecer, algumas pessoas acertaram aqui, viu? Na semana atrás, semana a gente fez. Pode, se vocês quiserem, tá? É? Gravo. E aposto aqui com todo mundo aqui da produção. Gravo, pode? Fala aí, então, pra gente. Cinquentinha. Campeão, pontinho de luz. Segundo lugar, PA. E terceiro lugar, Eli. Eli? Tá passado? E Scooby? Ó, Scooby vai sair amanhã. Fica anotado aí. Gustavo acabou de apostar, 50 reais com toda a equipe. Só mandar um direct lá, hein? Mal sabe ele que a nossa equipe tem mais de 300 pessoas. Se perder, tá lascado. A Jess me empresta, a Jess tem 100. Vai ter que fazer muita publi, tá? Gente, o papo tá maravilhoso, mas o programa acabou. Já estão aqui. É, não é legal o nosso programinha? É muito legal. Eu acho que ela é gostosa. Nosso programinha. Pô, a Bruno, cara. Vai. Ah, pô, acho maneiro o programa. Nosso programaço. Nosso programão. Olha só, na semana que vem tem programação especial aqui no Multishow. Então anota aí pra você não perder. Na terça-feira é a grande final do BBB. E eu vou receber o quarto e o quinto lugar aqui no palco. Enquanto isso, a dona Ana Clara invade a casa pra falar com os finalistas. Exatamente. Só não pula na piscina de microfone que eu fiz isso ano passado. Claro que não. Estalhecada. É. Menos 500 estalhecadas. Eu perdi. Tá bonita, depois eu vou embora pingando lá dos Estúdios Globo, nem pensar. Mas olha só, assim que acabar o BBB na terça-feira, você vai ligar aqui no Multishow. Porque aí eu vou invadir a casa, vou falar com os três finalistas e vamos dar uma zoneada lá dentro, né? Que aí o programa já acabou, já pode fazer de tudo. Na quarta-feira, eu e o Bruno vamos trazer a galera toda do BBB 22 pra um reencontro. Uma famosa aqui, ó. Será? A Jessy e o Gustavo prometeram. Eu conto com vocês, hein? Vamos ver, vamos ver. Eu conto com vocês. Sem essa socialzinha, pela minha lista de... Não recepcionei, não. Vamos lá, beleza. Vai ser muito emocionante, vai ter brincadeiras bobas e gostosas e também muita treta. E ó, não acabou não. Na sexta-feira, dia 29, eu e ela, que tá sempre comigo, a Ana Clara, Vamos receber o time de apresentadores do BBB 22 pra provar que juntos nós somos inimigos do fim. Vai ter Tadeu Schmidt, Rafa Kalman, Hudson Victor e participações especialíssimas. Você não pode perder.